E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Sei que eu ando um pouco sumida, mas estou aparecendo por aqui pra atualizar vocês de tudo que tá acontecendo. Como vocês já viram aí no título do vídeo, né? Então vocês já sabem de qual assunto eu vim falar aqui. E é isso, gente. Lembrando, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, tá bom? Pra poder me ajudar, pra poder ficar por dentro de todos os acontecimentos, deixe seu like, tá bom? E é isso aí, bora pro vídeo. Gente, então, vou contar pra vocês hoje. Resumindo, sim, estou grávida. Descobri na semana passada, eu acho. Acho que foi na semana passada. E eu tenho tudo anotado, gente. Já anotei tudo. E hoje eu vou contar pra vocês... Já vim aqui pra poder atualizar vocês disso. Falar pra vocês que eu tô grávida e tal. E já vou aproveitar e fazer tudo num vídeo só. Falar pra vocês como eu descobri que eu tô grávida, tá, gente? Lembrando, pra quem já viu e pra quem não viu ainda os outros vídeos que eu coloquei aqui no canal sobre as minhas gestações anteriores. Que eu tive uma gestação anembrionária. E tive uma também que não deu muito certo, né? Então, tô meio traumatizada, né, gente? Tô com um certo trauma. Eu nem ia gravar vídeo agora, eu confesso a vocês. Mas, né, como eu fiquei de compartilhar tudo com vocês, já tem gente me perguntando no Instagram também. Quem me conhece já sabe que eu tô grávida. Perguntou sobre vídeo aqui no canal. Então, eu vim trazer pra vocês, tá bom, gente? Vamos falar pra vocês como eu descobri. Lembrando, não foi assim, dessa vez, eu não estava tentando engravidar, tá? Das outras vezes eu tava querendo mesmo, tava tentando mesmo. Mas, dessa vez, não foi tão, assim, né, esperado. Foi pra mim, foi uma surpresa, porque eu não imaginava que eu fosse engravidar. No mês de agosto, a gente tá no finalzinho de setembro. Hoje é dia 28, se eu não me engano. E no mês de agosto, eu comprei um remédio na farmácia, que não era o meu. Era um da caixinha vermelha. Eu tomava o ciclofeme, o anticoncepcional. Ou o ciclo 21, que é a mesma composição, né? E eu liguei lá na farmácia, mandei mensagem, e eles não tinham o anticoncepcional que eu tomava. Aí só tinha um lá, que era similar. E ele me garantiu que era a mesma coisa, tá? Comprei ele e tomei. Sendo, gente, que quando o remédio acabou, quando chegou o dia da minha menstruação vim, a minha menstruação veio diferente. Eu percebi que tava diferente. Ela tava um pouco mais rosada, não tava normal, e veio dois dias só. Então, eu já vi que aí, não pensei em gravidez, não, gente. Pensei mesmo só... Assim que o remédio, né, tinha causado algum efeito diferente ali. Daí, quando chegou esse mês de setembro, a minha menstruação não veio. Era pra ter vindo, eu acho que dia 10, se eu não me engano. Dia 10, dia 9, por aí. Dia 7. Do dia 7 até o dia 10. E a minha menstruação não veio. Daí, eu fiquei pensando, será que o remédio desregulou tudo? Será que ficou tudo desregulado e tal? E... O que aconteceu? Eu peguei o dinheiro e falei, vou lá fazer o exame. Só que coincidiu com o dia que eu estava trabalhando. Então, não deu pra fazer o exame, porque o horário que eu saí já estava tarde pra eu fazer o beta-HCG. Comprei dois testes de farmácia, tipo, tendo certeza de que eles iam dar negativo. Até porque o teste de farmácia, gente, nunca funcionou muito pra mim, sabe? Eu compro mesmo de teimosa, porque nas minhas três primeiras gestações, né, que foi a primeira que eu perdi, e as duas, que é a do meu filho e a da minha filha, eu fiz o teste de farmácia. Eu estava grávida e deu negativo. Depois eu descobri fazendo o beta-HCG. Daí, gente, eu fiz o primeiro. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Comprei, fiz. Acho que não vai dar pra ver direito. Mas se vocês olharem bem, tem uma linhazinha aqui, forte, né, que é normal, e tem uma bem fraquinha aqui do lado. Tá conseguindo ver, não estão? Ó, aqui, ó. Tem uma bem fraquinha aqui. E aí, pra minha surpresa, gente, tem uma linhazinha aqui, fraquinha. O que eu fiz, como eu comprei na promoção, foram dois, eu repeti na mesma hora o outro. E esse aqui deu um pouquinho mais forte. Tá vendo? A primeira e a segundazinha aqui, ó. A segunda linha aqui, ó. E aí, gente, eu não acredito, eu tô grávida? Como assim? E tal, tal, tal. Pra vocês verem. Eu ainda, eu já tava sentindo algumas coisas. Já tava com alguns sintomas. Mas pra mim era da menstruação. Porque sempre quando a minha menstruação tava pra vir, eu ficava com um enjoozinho, umas coisinhas chatas, entendeu? Eu tava sentindo muita, muita dor aqui atrás. Muita dor aqui atrás. E quando eu fico assim, costuma ser pra... É... Minha menstruação descer. Esse teste aqui, gente, se eu não me engano, eu fiz no dia 21. 21 desse mês. 21 do 9. Eu fiz esse teste aqui. Os dois testes. Quando foi no dia 23, pra... No dia 23 não, no dia 22, desculpa. Eu peguei e fui numa consulta. Aí na consulta, o médico me passou o Beta HCG. E... Aí eu fui. Fazer o Beta. E quando fui fazer o Beta, foi no dia 23 desse mês. Aí tá aqui o Beta. Deixa eu ver aqui, gente. Porque olhando em cima, eu não consigo ver nada. Vamos ver se eu consigo focar aqui. Ih, acho que não vai focar não, gente. Mas aqui tá o meu nome, né? Aí a data aqui, ó. Dia 23. E... Aqui tá o positivo. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera pra poder mostrar pra vocês, porque assim tá difícil. Pronto, gente. Aqui vai ficar bem melhor pra eu mostrar pra vocês. Ó, aqui tá o meu nome, tá vendo? A data, 23 de nove de 2021. E... O que é o resultado? Positivo. Tá vendo? E... Eu não fiz o quantitativo. Porque fica mais longe aqui de casa. Então eu fui onde era mais perto. O meu positivo tá aqui. Daí, gente, depois disso, né, confirmando, estou grávida mesmo. E... Fiz o beta. Meu pré-natal eu vou marcar na quarta-feira. Hoje é terça, eu vou marcar amanhã, no caso. Vou começar o pré-natal. E... Antes do pré-natal, quando eu fui na consulta, quando o médico me passou o beta, me pediu o beta, solicitou, ele já me passou o ácido fólico e o sufato ferroso. Que eu tô tomando esse aqui. Que foi da outra gravidez. Eu até prefiro esse. Que foi da outra gravidez que eu perdi, né, gente? Que eu perdi não, que era na embrionária. Eu já tinha comprado isso. E aí eu tô tomando o sufato ferroso, o ácido fólico. Mas... É isso, gente. Vou começar minhas consultas de pré-natal. E... Venho aqui, tá bom? Pra poder ficar atualizando vocês. É... Torçam por mim. Orem por mim. Porque... Já tô meio traumatizada, né, gente? Com esses assuntos aí. O médico, inclusive, me pediu uma outra também. Mas eu vou esperar mais um tempo pra poder fazer. Justamente, né, por medo. Por medo da... Dessa... A última gestação que foi na embrionária. Agora eu fico com medo de ir e não ver nada. Daí eu vou ficar muito preocupada. Eu vou ficar nervosa. Então, eu vou esperar mais um tempo. Vou começar as consultas de pré-natal. Venho aqui continuar gravando vídeo pra vocês, tá bom? É... Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se der tudo certo, vou fazer... Diário de... Primeiro trimestre, segundo trimestre, por aí... Por aí em diante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Torçam muito por mim, porque eu preciso. Tá bom? Deixem o seu like aí no vídeo pra poder me ajudar. E... É isso, gente. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Eu volto com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.